Fala Felipe, Marcelo quem fala, procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? Esse daqui é o Tube Screamer Mini, beleza? Ou simplesmente TS Mini. É um pedal de overdrive tradicional, super simples de operar, do lado esquerdo a gente vai ter o knob de tone, do lado direito o level e centralizado e maior o overdrive, que nada mais é do que o ganho, tá? Level, volume. Esse aqui é meu timbre limpo. Um overdrive. Tony Level Level Level, volume. Amém. Bom, meu querido, é isso. O pedal tá zerado, novinho, caixa manual, tudo com mando script, tá? Nem velcro foi colado nele ainda. E é isso. Agradeço aí a compra, a oportunidade, a preferência. Um abraço e até a próxima.